Bom, Oli, parabéns por esse filme que está chegando, vai ser assistido em uma entrada de Oscar também. Obrigado. Estou muito feliz por ter essa oportunidade. E é muito bom poder mostrar meu filme aqui para a audiência americana, para os membros da Academia, e tem sido muito boa a recepção que o filme está tendo por aqui. É muito bom poder mostrar meu filme aqui, não só nos EUA, mas também para os membros da Academia, e estou muito honrada com a recepção que o filme está recebendo. É tudo muito ótimo. Qual foi a sua razão de querer entrar nesse filme para dirigir? Como que é, Vic? Traduz aí, que eu boiei. Ela está perguntando qual foi a sua razão para querer dirigir esse filme, para entrar nesse filme. Eu acho que talvez ela não saiba que você escreveu também o filme, do jeito que ela perguntou. Eu sou diretor e roteirista do filme, e esse é o terceiro filme de uma trilogia que eu estou fazendo sobre masculinidade em meu país, sobre os afetos e as emoções dos homens no Brasil, dos homens heterossexuais no Brasil. Os dois filmes anteriores são, um deles é um thriller, o outro é um drama sobre suicídio, e esse, que é o filme que encerra essa trilogia sobre masculinidade, é um filme de amor. E eu decidi fazer esses filmes todos sobre masculinidade, sobre toxicidade nas relações masculinas, porque nasci e cresci nesse universo, que é um universo muito opressivo em meu país, e depois de um tempo, principalmente depois que minha filha nasceu, eu comecei a me sentir muito incomodado com o modo que eu aprendi, que me foi ensinado a expressar minhas emoções. Então, eu tenho tentado usar o cinema para sublimar isso e para refletir sobre esse tema. Eu sou a director e co-writer do filme, e esse filme é parte de uma três-parte trilogia que eu fiz sobre masculinidade no Brasil, e sobre emoções e como heterossexual men, em particular, express essas emoções no Brasil. Então, o primeiro filme é um thriller, o segundo filme é um drama que contém temas como suicídio, e o terceiro filme é uma história. E a razão que eu decidi fazer isso é porque esse é o ambiente que eu cresci em, como um homem no Brasil, eu cresci em um universo, que influenciou esses tipos de opressivos em relação a como homens expressam emoções. E especialmente depois que eu tinha minha filha, isso começou a me encerrar muito, o modo que isso é algo que homens são ensinados em Brasil, e isso é como sociedade vai. Então, eu tento usar o cinema como forma de refletir sobre todos esses problemas. Mas essa história, baseada na história dos dois filmes anteriormente, o final tem esperança. Por que essa direção? Sim, sabe, eu falei tanto inglês ontem que eu estou falando inglês aqui. Eu estava cansado de tanto pessimismo na minha vida cotidiana. O meu país se meteu numa espiral de ódio e de violência política muito grande nos últimos anos, e isso estava me deixando muito cansado. Eu já não conseguia mais seguir vivendo sentindo tanta raiva. E imaginei que as outras pessoas estivessem sentindo o mesmo cansaço que eu. E é por isso que eu decidi transformar esse filme num filme mais esperançoso, num filme mais leve. A ideia original do filme, o argumento original, ele era um drama pesado e violento. Mas, num dado momento da jornada, eu e o co-roteirista, o Henrique, decidimos que poderíamos entregar para a audiência emoções e sensações melhores do que aquelas que eles estavam experimentando em seu dia a dia. E é por isso que nós decidimos fazer essa história. Essa história é uma história positiva. Então, eu estava cansada do pessimismo. O Brasil se encontrou em um lugar de raiva e violência em nossas políticas e nossas vidas diárias. E eu estava cansada. Eu estava cansada de viver com tanta raiva dentro de mim. E eu pensava que todos os outros sentem o mesmo descanso. E então, nós decidimos fazer esse filme sobre esperança e amor. E, na verdade, a original ideia do filme, o filme era como um heavy drama, com violência e um social drama. E Henrique, o outro writer e eu, decidimos deliver um filme que mostrou a situação que era melhor do que nós estamos em. Então, isso é como nós fizemos de fazer um filme que não era originalmente sobre esperança. Mas nós fomos influenciados pelo que estava acontecendo no Brasil. E sabe o que? Mas esse é o tipo de finalzinho que eu esperava ver, o final original. É muito bom ouvir isso, porque durante o filme a gente fica esperando que algo de ruim possa acontecer, afinal o protagonista é um policial, é um policial com passado de violência, é um homem conservador e machista. Então eu crio um pouco que na audiência a sensação de que algo ruim possa acontecer, para justamente poder surpreendê-lo no final e entregar para ele uma boa surpresa, entregar para ele algo bom. E eu fico muito feliz que esse final surpreendente seja um final positivo e que faça as pessoas no final sorrir e cantar Total Eclipse of the Heart juntos. Isso me faz muito feliz ouvir, é muito bom ouvir, porque o final do que você achou que vai acontecer é o que parece que vai acontecer, porque o personagem principal é um copo, ele é um conservador, ele é um sexista, e eu definitivamente brincar com o público e indicar que isso vai acontecer, porque na real vida, isso provavelmente vai acontecer. E isso me faz muito feliz que o surpreendente é um bom surpreendente, e é um surpreendente que faz as pessoas que gostam e gostam de cantar e cantar e cantar e cantar total Eclipse of the Heart as a credits roll. Sim, que foi a clássica, eu realmente let the credits roll porque eu só queria continuar a cantar e cantar a cantar. Okay, so as a co-writer, how did you come up with the concept of leaving the viewer with questions or maybe leaving us to our imagination when it comes to the, I guess I can say it, the video that, you know, took place, that keeps being mentioned, and then the scene when he's on the phone with his father. So here we are in suspense, so that, why that direction? Produce pra mim, Vic. Eu entendi parcialmente. Ela tá perguntando como é que foi a ideia de deixar a galera no suspense em relação ao vídeo, que nunca é mostrado, mas se fala o tempo todo, e a cena que Daniel liga pro pai quando, depois que te descobre que Sarah Robson é Sarah Robson, e qual foi essa ideia de, tipo, não falar e deixar a galera decidir na cabeça dele, sabe? É, pra mim, pra mim era muito importante que esse não fosse um filme sobre violência explícita, até porque a violência não explícita pode ser, pode ser, pode soar mais violenta até do que a imagem em si, e era, acho que era muito importante nós não vermos o que o Daniel fez, mas vermos apenas a consequência do que ele fez, e a consequência é um rapaz no hospital em coma, é o braço quebrado, acredito que se eu mostrasse o vídeo que foi filmado em que Daniel bate no recruta, eu perderia a empatia da audiência, acho que dificilmente eu recuperaria a audiência, dificilmente o espectador iria se engajar na viagem que Daniel faz até Sobradinho. Então esse é o motivo pelo qual a gente escondeu o vídeo, até porque o cinema americano principalmente já nos ensinou o quanto a sugestão é mais potente do que a exposição. Foi muito importante para mim que esse filme não fosse sobre violência físico, e particularmente porque violência não pode ser tão poderosa como violência físico. Então, foi importante para mim que nós não vejamos o que o Daniel fez, mas as consequências do que ele fez. E nós mostramos o garoto que ele fez em uma coma em um hospital, e ele wears o casto como um símbolo físico de seus actions. E nós achamos que se mostramos o vídeo, nós achamos que se mostramos o vídeo, nós perderíamos a empatia da audiência para Daniel, e eles ficariam muito mais engajados em sua jornada para encontrar Sarah. Então, eu acho que o cinema tem ensinado, especialmente o cinema americano, que a sugestão de algo pode ser muito mais poderosa do que apenas expor isso. Então, essa é a nossa ideia de não mostrar o vídeo. E a cena em que Daniel liga para o seu pai e tenta confessar a seu pai tudo o que vai dentro de si e por final quebra o gesso, para mim tem dois sentidos, e os dois sentidos são, muito embora sejam claros, são também metafóricos. Daniel cresceu num ambiente onde era praticamente impossível para um homem dizer o que se sente, dizer o que pensa. Ele foi condicionado a obedecer ao pai, a obedecer à polícia, a obedecer ao comandante. E quando você é condicionado a obedecer, é muito difícil para você dizer aquilo que você pensa efetivamente, porque isso pode lhe trazer consequências, é muito difícil dizer aquilo que você sente. Só que naquele momento da história, Daniel está tão desesperado que ele precisa dizer para alguém. E ele escolhe o seu pai, que já está senil e que, portanto, não pode julgá-lo, não pode repreendê-lo. Mas, ainda assim, as amarras do conservadorismo são tão fortes que ele não consegue expressar o que ele pensa. e ele acaba expressando isso em gesto, em ato, que é o ato de quebrar o gesso, de se libertar desse símbolo, desse símbolo da violência que ele cometeu e desse símbolo dessa situação de não mobilidade em que ele vivia. Tanto é que, depois que ele quebra o gesso, tudo muda. Aí ele é capaz de encontrar Robson, é capaz de sorrir para Robson, é capaz de escutar Robson e, por fim, é capaz de amar Sarah Robson. Então, na cena em que o Daniel chama o seu pai e tenta confessar tudo o que está acontecendo na sua mente, e depois, depois, rompe o gesso. Há dois significados na cena, para mim, ambos meio metafóricos. Primeiro, é importante saber que o Daniel foi criado em um ambiente em que era muito impossível para men dizer o que eles estavam feeling. Ele era condicionado para obter o seu pai, o seu pai, o seu pai, o seu pai, e isso foi difícil que ele fez, para dizer o menos, para ele expressar. Ele não está acostumado a expressar de se expressar mas, no momento, ele é tão desesperado que ele só precisa de dizer alguém. Ele precisa de vent e expressar seus feelings for maybe the first time e ele chooses his dad who é old e não é capaz de julgar ele. Ele é capaz de responder. Ele chooses his dad e, mesmo que ele tenta, ele ainda não é capaz, o conservatismo e o poder da sociedade que ele fez ele é tão forte e ele jails in such a way a razão do momento. Então, há tantos mensagens neste filme. Qual é a mensagem que você esperava que as pessoas tomem de assistir esse filme? Para mim, a mensagem mais poderosa que o meu filme entrega para a audiência é a da tolerância. Eu acredito que esse é um filme que demonstra o quanto a tolerância, o quanto estarmos abertos para encontrar uma pessoa diferente e escutar uma pessoa diferente pode mudar as coisas. Então, acho que, para além do amor que o filme expressa, para além da alegria que o filme expressa, a principal mensagem que ele deixa para o espectador é uma mensagem de tolerância. Eu acho que a mensagem mais poderosa que o nosso filme tem é a tolerância. Eu acho que o deserto privado é um exemplo de como poderosa a tolerância que é quando estamos open para ouvir e conectar com pessoas que são completamente diferentes de nós e como que tem a possibilidade de realmente mudar coisas que parece unchangeável. Tem amor e alegria e felicidade em o filme. Tem muitas outras outras temas mas eu acredito que a tolerância é o que carries esse filme. Então, thank you so muito por seu tempo. Congratulations. Você está realmente representing Brazil out there for the Oscar entry and I wish you the best and luck. Thank you, Nancy, and thank you for your time and interest in my movie. Thank you. for your time. Thank you. Thank you. Thank you. Obrigado.